Nizam, está claro que política tem a ver com comunicação, mas a gente pode pensar que comunicação também é uma forma de ação política? Sem sombra de dúvida, é isso que o presidente Clinton vem falar aqui. Se você considerar que a Rio mais 20 está no Rio, dizendo que quem construiu a sociedade de consumo vai ter que mudar, só quem pode mudar é de fato a sociedade de consumo, é a comunidade publicitária. O que nós precisamos fazer é mudar os padrões de consumo, que não eram errados no início do século passado. Se você olhar, os grandes problemas que o mundo está tendo são problemas oriundos das coisas boas que ocorreram. A penicilina é muito responsável por essa overpopulação, por todos os problemas que nós estamos tendo, porque as pessoas estão vivendo mais. Mas nunca o mundo foi tão próspero e nunca o mundo viveu tão bem. É muito difícil defender isso, porque como nós temos muito acesso aos problemas, nós ficamos achando que nosso mundo é muito pior do que era antes. Não é verdade, ele é muito melhor. Mas o problema de estarmos vivendo mais, o problema de sermos mais longevos, de termos mais gente sobrevivendo aos primeiros anos de vida, é que estão trazendo o overpopulação. Além disso, nós precisamos mudar as nossas formas de consumo. Não é possível que países altamente desenvolvidos, como os Estados Unidos, joguem, por exemplo, 60% fora a quantidade de alimentos que eles produzem. A Inglaterra joga cerca de 40% do que ela come e do que ela cozinha, ela joga fora. O Brasil, os países emergentes estão indo no mesmo caminho. Então, o que nós precisamos é reformar nossa maneira de viver para um padrão de vida sustentável. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que é possível, sim, fazer política sem fazer política. E se existe uma comunidade que pode fazer isso, é a comunidade de publicidade. Obrigado.